Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de lançamento de um boticário aqui no canal com Quasar Vision. Logo após a vinheta, conto tudinho para vocês. Hoje é dia de o Boticário aqui no canal Minuto Perfumado. E falou o Boticário, falou Ligia Nicolay, que é parceiro aqui do canal. Se você quer adquirir produtos de o Boticário, sigam a outra plataforma da Ligia. Eu vou deixar aí embaixo, sempre com boas promoções para vocês terem o melhor de o Boticário na residência de vocês. Sigam lá. Lançamento de o Boticário Quasar Vision. Uma fragrância fougé fresca, como está descrita aqui na caixa. Que traz aquele perfume voltado para o dia a dia. Despretencioso. Eu acho que é essa palavra que define o perfume. Totalmente despretensioso. Eu vou explicar tudinho para vocês, mas antes, uma rápida apresentação. A nova caixa. Eu gostei. Mudar a apresentação, geralmente, traz duas opiniões. Quem gosta e quem não gosta. Eu gostei. Na verdade, eu sempre gostei do formato da linha Quasar. Nunca me incomodou. Tanto aquele mais antigo, quanto agora, no formato que o pessoal costuma chamar de Joystick de videogame. E agora, parece que fizeram alguma coisa mais moderna. Deixa eu mostrar aqui para vocês na caixa. Que não tem o cartucho interno. Mas acomoda bem frasco. Fizeram fazer alguma coisa mais moderna nas formas. Achei muito interessante. Eu, no meu gosto pessoal, não gosto de tampas muito reflexivas, pois atrapalha para a gente fazer divulgação, foto. Até mesmo para mostrar aqui, quando bate a luz. Mas, pessoalmente, é bonito, chama a atenção. Tem um formato diferente. Como se fosse um diamante. E a tampa, que prende muito bem. Tem um borrifador diferente. Não é mais aquilo de borrifador na própria tampa. E uma nuvem excelente. O cheiro é muito gostoso. Embora o perfume seja despretensioso, beirando ao genérico e ao mais do mesmo, me agradou. E, para ser muito franco para vocês, por se tratar de uma linha de entrada de oboticário, de perfumes com preço um pouco mais baixo, eu não espero muita coisa a cada lançamento de Quasa. Vem sempre aquela coisa um pouco mais genérica, mais do mesmo. E isso não é problema. A gente não precisa romper com esse padrão de linha, trazendo algo completamente diferente. Entrega o que a linha se propõe a entregar. Uma outra informação com relação ao novo frasco. é que ele é refilável. Vem com rosca aqui no borrifador. Provavelmente depois vocês só precisam comprar aquele refil para colocar o perfume aqui dentro e ter uma fragrância de modo mais econômico e sustentável. Palavra do momento. O perfume tem uma pirâmide olfativa muito simples descrita lá no fragrante. Eu não vou me basear por ela. Eu vou me basear pelo que eu sinto aqui no perfume. A saída tem um cítrico leve, bem carregado já da lavanda. E que traz um aspecto bem agradável, herbal, de um perfume dia a dia. Essa lavanda vem com o auxílio do gerânio, mantendo o frescor do perfume por mais tempo. Esse gerânio traz aquele toque levemente metalizado, fresco, que lembra produtos para limpar roupas, que deixa aquela sensação de limpeza. E me agradou bastante a base amadeirada, terrosa, úmida, um tantinho só ambarada de dulçor mediano para baixo. É um perfume todo redondinho na minha pele. Não há necessidade de malabarismos olfativos para tentar entender o novo Quasar Vision. Ele entrega um perfume genérico talvez, mais do mesmo talvez, mas que agrada e faz sim parte do DNA da linha. Não entrega nada demais, mas entrega aquilo que se propõe. Quanto à performance, um quesito que muita gente vem falando, reclamando. Uns disseram que ficou muito pouco na pele, outros disseram que ficou bem na pele. E eu vou tirar pela média aqui de casa. Na minha pele ficou entre 6 e 7 horas. Na pele de terceiros passou de 8 horas. Então eu vou colocar ali na média. 7 horas, 7 horas é um pouquinho de fixação. É uma fixação próxima. A projeção não é uma projeção também abrangente. É um pouco mais intimista, mediana. É aquele cheiro de 45 minutos, uma hora, mais perceptível. E depois você precisa chegar mais próximo para senti-lo. É aquele cheiro para o dia a dia. O cheiro do cotidiano. Eu vou ali e já volto. Despretencioso, literalmente. É um perfume para situações bem informais. É claro, com todas essas características, traz uma boa versatilidade de uso. Inclusive para você usar na academia, para fazer o seu exercício. Claro, sem exagero, porque ele tem um teor amadeirado sim, que pode incomodar as pessoas mais sensíveis. Mas eu acredito que a versatilidade é boa. A mim não incomodou. Mas vale essa ressalva. Compartibilidade de uso. Eu vejo o Quasar Vision como um perfume mais masculino. Tem um aspecto até que lembra alguma coisa de barbechó. Essa nota de lavanda, gente, com gerânio. Parece produto de barbear, de barbearias um pouco mais old school. Então, é um perfume masculino. Claro, chavão de sempre. Você, mulher, sentiu o cheiro, gostou, quer usar? Ninguém vai te impedir. Mas é um perfume para eles. Gostei bastante da nova apresentação. Me agradou, sinceramente. Achei o perfume genérico. Mais do mesmo. Mais agradável. E dentro da proposta da linha. Ou seja, entregou aquilo que ele se propõe. Um perfume para o dia a dia. Bem versátil de uso. E fácil de agradar as massas. E com um preço bem bacana. Se vocês querem adquirir esse produto ou outros de roboticário. Eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo. O link da Ligia Nicolay, que é parceira aqui do canal. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.